E aí pessoal, trazendo mais um vídeo aí para o canal, dessa vez de mais um game aí, né, o Just Chaos 2, né, o game aí que tá disponível aí gratuito, primeiro game gratuito do mês de junho de 2015 para Xbox 360 e baixei aqui e decidi fazer um vídeo e tô logo no comecinho aqui, o primeiro objetivo aqui é entrar na base, né, que eu vim de avião e tipo, tipo não, é, eles me, é, me atacaram, né, e eu tenho que subir aqui, ó, LB, pá, ó Falando de Just Chaos, pessoal, esse game é bem conhecido por mim, joguei o Just Chaos, o primeiro Just Chaos, no Playstation 2, saiu até pra Playstation 2 Xbox, e aqui é praticamente um tutorial Ah, eu já tenho que estar aqui, mano, tem que pegar os memory cards aqui, vamos lá A gravidade é um pouco lenta, mas o jogo é bem antigo também, né Tá, ok Tá, só lá Vou subir lá, então, ó, errei o salto Estou ruim, hein Peguei O cara aí Vou procurar uma arma Ah, achei aqui Vamos lá Esse é bem o comecinho do jogo mesmo Bem, introdução fácil, fácil, fácil Vamos lá Vamos lá Vamos aqui Pega os memory cards Você puxa os carinhas bem na hora Vamos lá Vamos aqui Vamos lá Vamos aqui Vamos lá A support É Não É Que Dá Essa Quer Mamão Não Transo Kim Entra, nossa. Muito lento essa parte aqui, ó. Nossa. A coisa da câmera eu fiquei assim. Aqui, bosta. Deixa eu ver aqui, settings. Sensibilidade. Vamos ver se agora ficou um negocinho melhor, né? É, melhorou um pouco, mas ainda fica meio lento. Vamos lá. Outro memory card ali. Vamos lá, vamos procurar. Game, até que é interessante, pessoal. Primeira vez que eu tô jogando o Just Cause 2. Tô gostando, hein? Interessante, hein? Ah, tem que pegar ali. Se não me engano. Ah lá. Ah, dá. Drone. Se não me engano, tinha um negócio pra eu ir lá. Vamos ver. Descer aqui. Não é uma física interessante. Olha só, mano. Meio bugado o jogo. Sei lá. Olha só. Vamos lá. Vamos segurar lá. Tem que pegar a manha a primeira vez que eu jogo. Saco. Você vê que é meio bugado mesmo o esquema aqui. Né? Vou sair daqui. Nossa, velho. Por onde é que sobe, cara? Tem que ser por aqui. O cara não morre. Na altura que eu caí, o cara não morre. O cara não morre. Oh, velho. É. Oh, velho. Roda, roda, roda. Estourar logo os... os caras aqui. E aí? E aí? E aí? E aí? O jogo entre aspas é bem fácil Essa parte é praticamente mais pro tutorial Vamos pegar Vem cá Pegar um Memoricado Que tá com um soldado ali Esse jogo não tem física praticamente Né? Vamos descer lá Vamos ver se ele pega lá Vai lá É zoeiro mesmo O jogo é Sobe Se não me engano depois ele ganha a asa delta Vamos subir lá Eu tô meio Eu tô meio ainda É... Não estou muito bem ainda no game Até que o gráfico é bonito Né? Distribuído pela Square Enix Né? Na surpresa eu não sabia disso Vamos subir lá Desculpei um pouco pessoal a qualidade Que é tarde de noite o jogo E vocês sabem aí né? Como é a... Qualidade dos vídeos é... Por câmera e... Não dá pra mim... Fazer muita coisa Isso Vamos lá Vamos lá Vé ali Aqui Se eu não morrer aqui Vai 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 Voltar pro helicóptero Voltar pro helicóptero Também... Ah Voltar pro helicóptero Ok Ah tá cheio já Tá lá em cima Olha só Eu vou pôr E aí Eu vou pôr Vamos embora Tá aqui Vamos lá Vamos ver onde ela vai me levar aqui Até que estou gostando do jogo, hein pessoal, é interessante Mais memory cards ali, olha só, ganha a conquista, porra meu, você é louco, hein cachoeira, pega lá, não sei onde ele rola velho, não lembro mais, vem cá, vem cá seu filho da mãe, toma Ah, tem que pegar a memory card, a memory card, ah tá ali, passei direto Ok, ok Vamos lá, agora temos que ir lá, destruir Samside, destruir aqueles dois negócios ali Ah, vai começar o cards agora Eu não sei o que eu vou fazer aqui, mas O que eu vou fazer aqui, bom, vamos destruir aqui, já peguei o C4, agora é só plantar Vamos ver, C4, C4, isso Não estou sabendo plantar o C4, mano Aí, um foi Agora vai Vamos lá, vamos detonar o C4 Isso É isso É isso, pessoal, olha só Oh, louco, filho, não Isso é feio Isso é feio, hein pessoal Isso é feio, não Não pode Não pode Isso é feio é feio Isso é feio, não Isso é feio, isso é feio Isso é feio, talvez Ha, ha, ha Isso Bem interessante o jogo, hein, pessoal Tá Oh, louco Bom, vamos partir Isso Ha, ha, ha Bem da hora Bom, pessoal, essa foi a primeira missão completa aqui Ganhei mais Ganhei uma conquista aqui Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal, valiem, comentem Vou ficar por aqui Muito obrigado aí, até a próxima Valeu Falou Com So, muito importante E a coisa da surpresa Sim? Oh, você achou que nós eliminamos a nossa cover? Você tem as cartas de memória Então acho que ainda estamos um passo adelante E onde esse passo nos leva? A última contato aqui no Pinal Carl Blaine Qual é a história? Um ex-sweite ex-xaritista Agora um profissional gambler E alcohólic E nós confiamos com esse cara? Não Mas nós não temos escolha Blaine conhece mais sobre essa ilha Que qualquer um Now fique back for a while, enjoy the ride.